Pri, enfim, chegou o dia, né? Estreou ontem a nova novela da TV Ponta Negra, a nova novela do SBT, A Caverna Encantada. Parte das gravações aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Januária. Que chique, hein, gente? Lá é lá que fica o Parque Nacional do Peruassu, um cenário que é deslumbrante, cheio de cavernas, histórias e belezas naturais. Vamos acompanhar? Agora. Vamos ver, Rodô. Uma viagem que começa pela estrada e atravessa o Sertão Mineiro. Para encarar a missão, tem que ter coragem. Palavra que não falta no vocabulário da personagem Ana, interpretada pela atriz Mel Summers. Vento, a gente vai se divertir juntos. Na trama de A Caverna Encantada, a menina de sete anos cresceu em meio às belas paisagens do Parque Nacional Cavernas do Peruassu. A área de 56 mil hectares fica no norte de Minas Gerais, a 50 quilômetros do centro de Januária, cidade que serve de cenário para a nova produção do SBT. Assim como a mãe, Ana, quer ser uma arqueóloga. E são os sítios arqueológicos que fazem a menina a sonhar. São mais de 100, como este, espalhados pelo parque. O abrigo do Malhador é um importante centro de estudo. A gente pode ver essas estruturas aqui de blocos de calcário que formavam as fogueiras. São indícios de vida humana de mais de 12 mil anos atrás. Isso conecta a chegada dos grupos humanos na América. A arqueologia é isso, é desvendar o passado, né? Nas paredes de pedra, a arte rupestre. Os pesquisadores acreditam que os homens pré-históricos que habitaram o parque usavam pigmentos de origem mineral para dar cor às artes. Tintas que vinham das rochas e eram diluídas com o fogo. Eles também usavam um fixador muito, muito potente, que faz com que as pinturas resistam até hoje. Mas essa substância ainda é desconhecida. Parece ficção, mas a caverna encantada é mesmo o real. Foi a Camila quem a acompanhou a equipe durante as gravações. A gente viu a caverna com outro olhar, né? Pra nós aqui é uma caverna encantada. E a gente tem que mostrar essa caverna encantada pra todo mundo. Como entrar no coração de uma criança Uma caverna onde bichos e sonhos É lindo, né? O lugar, gente. Já quero conhecer. Bacana. Hoje, 8h45, né? Todos os dias você embarca aí nessa viagem, nessa caverna encantada. Ah, essa caverna tá tão linda. Ontem foi meio que a apresentação dos personagens, as crianças. A gente meio que conheceu todos os personagens. A trama ainda não começou a ser formada, né? Mas eu acredito que hoje... E Lídia, ontem teve uma audiência babadeira, viu? Olha aí. Bombou a audiência com a caverna encantada. Tudo pra conquistar aí o coração do Brasil. Família brasileira toda reunida, né? Do Brasil todo.